Chegando com novidades muito boas para você que é o INSS, o 14º salário INSS 2022, data de pagamento. Afinal, a informação que todas as pessoas queriam e querem é a data de pagamento do 14º salário. E é nesse vídeo que eu quero convidar você a assistir e saber tudo o que está acontecendo, as últimas novidades sobre o 14º salário INSS 2022. Para você que está aí do outro lado, eu já estou muito feliz pela sua presença aqui. Nesse vídeo, um vídeo tão especial que eu quero contar todos esses detalhes sobre esse ofício do 14º salário, falar da tão falada data de pagamento do 14º salário, como que vai funcionar a questão dos valores. Afinal, você deve ter assistido já inúmeros vídeos de 14º salário. Você deve estar cansado ou cansada de uma luta constante desse benefício. E é isso, eu quero trazer uma resposta para você que eu já estou muito feliz aqui em trazer todos esses detalhes. Você se pergunta também quais são os valores, qual é o valor do 14º salário, quem terá direito. Tem uma definição de tudo isso e é por isso que eu quero mostrar para vocês aqui já em um ofício, um papel complementar aqui do 14º salário que vai ser fundamental você e a sua família tirar as suas dúvidas sobre o 14º salário INSS 2022. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Meu nome é João Adolfo de Souza e aqui, como especialista em empréstimos consignados, eu quero trazer para a sua vida a sua liberdade financeira. Então, esse vídeo vai ser para quem? Para todos os aposentados, os pensionistas e, principalmente, se você que está aí do outro lado, você tem dificuldades para comprar os seus remédios, você tem dificuldades para ir no mercado, comprar os seus produtos básicos da sua casa, se você tem dificuldades para, pelo menos, manter a sua saúde ou das pessoas que você mais ama, a sua família, esse vídeo vai ser para você, para falar especificamente todos os detalhes sobre o 14º salário, tirar essa angústia, essa ansiedade sobre a data de pagamento do 14º salário. Então, presta muita atenção aqui, pega todos os detalhes, eu vou ser o mais rápido, o mais direto e objetivo para explicar tudo sobre o 14º salário INSS para você que está aí do outro lado. Eu gostaria muito para você que já está chegando nessa live, que vai pegar todas as informações aí, já colocar qual é a sua cidade, qual é a sua região que você está nos assistindo, vejo que as pessoas lá do Facebook nos assistem também, o pessoal do YouTube, coloca aqui a sua cidade, a sua região, e se você está pronto para prosperar. Você que está aí do outro lado, você está pronto para prosperar? Então, se prepara, mas escreve aí no comentário, eu estou pronto ou estou pronta para prosperar? Eu quero ver quantas pessoas vão colocar isso no comentário, vai ser bem importante e vamos começar, eu vou mostrar na tela todos os detalhes. Olha só, eu falei 43.67 de 2020, esse é o 14º salário dos aposentados. E a primeira coisa, o primeiro detalhe sobre o 14º salário que as pessoas estão falando muito, é sobre a aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família. Depois que teve a primeira aprovação, onde tínhamos o primeiro problema, que era as fontes de recursos para o pagamento do 14º salário, foi resolvido e passou então para CFT, a Comissão de Finanças e Tributação, na segunda comissão da Câmara dos Deputados. O que é que aconteceu lá de tão importante? Essa correção dos valores que tinha-se um grande problema aí para pagar o 14º, que era para pagar o valor do teto da Previdência Social, aí sim. Aí eu vejo que muitas pessoas falam mal, muitas pessoas que falam da impossibilidade, ou principalmente da inconstitucionalidade do 14º salário, eu nem falo de inconstitucionalidade, eu falo da inviabilidade de pagar o 14º salário, como está na primeira comissão, pois não teria limite específico para pagar o 14º salário. Nesse momento eu vou explicar qual é o valor do 14º salário, depois eu vou explicar quem vai ter direito e no final desse vídeo, para quem acompanhar, eu vou explicar sobre a data de pagamento do 14º salário, que vai ser importante você acompanhar. Então gruda nessa tela aí, e você que está do outro lado, que escreveu, eu estou pronto ou estou pronta para prosperar, parabéns para você que está do outro lado, eu fico até emocionado aqui, porque eu sei que tem muita gente pronto e pronta para prosperar, e você sabe o quanto é importante prosperidade na sua vida e na sua família também, porque é isso que eu quero. Sobre o valor do 14º salário, é o seguinte, nós temos aqui inclusive o relatório do Fábio Mitigieri, o documento oficial que eu vou trazer para vocês aqui, sobre valores do 14º salário, que foi feito inclusive essa reunião, se você não sabe, você vai estar sabendo agora, que esses valores, que o Fábio Mitigieri colocou essa limitação de valores, foi construído junto com o próprio Ministério da Economia, e os representantes do Ministério da Economia, do Governo Federal, estiveram juntos nessa reunião e colocaram junto o valor do 14º salário, as fontes de recursos para pagar o 14º salário, que é o que eu vou falar para você já na sequência, então o valor, ele está limitado até dois salários mínimos, R$2.424. Você concorda com esse valor ou você acha que esse valor é muito e tem que ser só um salário mínimo? Você ficaria feliz aí do outro lado só com um salário mínimo? É o que eu vou explicar já na sequência, vai baixar esse valor ou vai continuar? Tem muita gente que não está sabendo das últimas alterações, e é o que eu quero explicar nesse vídeo para você entender muito bem. Então ele está limitado até dois salários mínimos, se a pessoa recebe um salário e meio, ela vai receber um salário e meio do 14º. Mas João, vai ter desconto se eu tenho empréstimo consignado e eu não tenho? Olha só, não tem desconto do empréstimo consignado, assim como do 13º salário, não vai ter esse desconto aí. Quem recebe acima de dois, será o limite financeiro até dois salários mínimos. Então sobre valores está aí. Agora na questão do mérito, quem vai ter direito ao 14º salário? Que é o que se discute também na CCJ, que se discute o mérito dessa questão. Diz quem tem direito ao 14º salário? O aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Então estão todos esses benefícios inclusos. Quem está de fora do 14º salário, quem fica de fora do 14º salário INSS 2022, é o benefício do BPC Luz. Justiça ou injustiça, ele já nem tem 13º salário, seria bom que tivesse, fosse incluso o 14º salário. Você acha que é bom incluir o BPC Luz? Coloca aqui e eu quero explicar detalhes importantíssimos. Agora quero mostrar aí a questão da data, que todo mundo está perguntando isso aí. Nós temos um grande problema no meio de tudo isso. Então gruda, que vai ser fundamental você ver já o último relatório agora, que ficou pronto, do Ricardo Silva, deputado federal Ricardo Silva. Vou mostrar o documento na tela para vocês. vai sanar essas dúvidas aí sobre a questão de data de pagamento do 14º salário, que tem muita dúvida. Depende de alguma coisa, já está certa essa data. Então guarda a ansiedade no teu coração, que eu quero deixar você tranquilo e tranquilo. a atenção é isso, para não ficar nessa expectativa aí, você vai entender os detalhes aqui. No relatório do, aqui do Ricardo Silva, ele fala vários detalhes fundamentais, que eu vou pegar para vocês aqui, já vou colocar na tela. Vamos ver se vocês já estão assistindo aí, se já está colocado na tela. E esse relatório, ele fala aqui todos os detalhes relativos ao 14º salário, fala sobre a constitucionalidade, que muitos outros canais estão falando que é inconstitucional, não pode pagar o 14º salário. E eu pergunto para você que está aí, para você que é aposentado, você que é pensionista dentro do seu humilde conhecimento, você acha que é constitucional? Você acha que é viável o 14º salário, se o Brasil tem dinheiro para isso? Coloca a sua opinião, o Brasil tem dinheiro para isso? Coloca sim ou não? Eu vou explicar, vou mostrar alguns detalhes aqui do relatório, na questão da data que todo mundo está perguntando, e fazer um convite especial para você, para você fazer parte da família da João Financeira TV. O maior grupo, a maior comunidade de famílias brasileiras, de aposentados e pensionistas do INSS, você pode fazer parte de tudo isso gratuitamente. Tem os nossos grupos de WhatsApp, lá onde você faz mais amigos, você conversa com pessoas, e o link está aqui fixado também para você ter aí essa alegria de ter mais amigos. também, você pode entrar lá, vai ter muitas pessoas que nem você, que tem essas dificuldades e querem saber de tudo isso. Resumindo para vocês aqui no último relatório, do Ricardo Silva, eu estava muito preocupado quanto a isso, que ia mudar a questão de valores, que ia mudar a questão de data de pagamento, e tem um detalhe importante aqui. No início do relatório, do Ricardo Silva, já fala assim, de forma excepcional, fica criado para os anos de 2020 e 2021, um abono anual de 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social, na forma estabelecida nessa lei, daí você está se perguntando, de o autor, deputado Pompeu de Matos, mas aqui está falando em 2020 e 2021, isso aí já passou, nós queremos saber o 14º salário INSS 2022, e agora? Como é que fica essa data, se ali fala para pagar em dois anos, limitado até dois salários mínimos? Justamente por isso, logo quando chegou já a formalização que o Ricardo Silva ficou como responsável de fazer o relatório do 14º salário, o governo federal já chamou ele, e com certeza aí para conversar sobre essa medida, porque para o governo federal é uma medida preocupante, queira você ou não, goste você ou não dessa situação, você sabe que isso, entre aspas, para ele, não seria teoricamente uma despesa, só que por que ele encara isso como uma despesa? Você, aí que está aí do outro lado, você pode falar se eu estou falando alguma mentira, você é encarado como uma despesa pelo governo federal, de qualquer jeito, você sabe disso, só que se as fontes de recursos que é para pagar o 14º salário fala, que é dos lucros exorbitantes que os bancos têm, que você sabe disso, os lucros das empresas de energia elétrica, que você sabe que não ganham pouco dinheiro, dos lucros que são divididos entre os próprios grandes bancos também, vai vir para pagar, então não vai sair diretamente dos cofres federais, só que o presidente Jair Messias Bolsonaro, o próprio governo federal vai ter que mexer com os grandes bancos, e eu pergunto, faço uma pergunta para você, antes de falar na questão da data, que você vai entender, você acha que o presidente, o governo federal em si, vai ter coragem de ir contra os grandes bancos, para pagar o abono, esta para você de 14º salário? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você, eu gostaria que você respondesse do fundo do seu coração, você acha que ele vai ter coragem de fazer isso, de encarar os grandes bancos, eu vou entrar na questão da data agora já na sequência, mas coloca o seu comentário ali, ele vai ter coragem sim ou não? E aí que a gente prova que a história nos provou muita coisa, e vai continuar mostrando tudo isso, você sabe, já conhece, ou se não conhece, vai conhecer agora a história no Egito antigo, onde o Egito tinha uma das grandes riquezas do mundo, que ele guardava muita comida em suas pirâmides, e no guardar essa grande quantidade de comida, os outros povos, as outras populações, elas estavam em uma pobreza extrema, e vieram até o grande Egito para conseguir esses alimentos que o Egito guardava, e todos esses povos começaram a prosperar, porque o Egito começou a compartilhar as suas melhores sementes, eu faço essa pergunta para você que está aí do outro lado, você compartilha as suas melhores sementes, para que as pessoas, os outros como você, aposentados, pensionistas e famílias brasileiras, podem prosperar junto com você, com as suas melhores sementes, por isso que eu vejo pessoas no YouTube, que infelizmente dizem, que o 14º salário é inconstitucional, que o João, da João Financeira fala mentira, que o Sandro fala mentira, que os outros colegas falam mentira, e você nunca vai me ver, falando mal de outra pessoa, porque quando o João fala de Pedro, você sabe muito mais, de João, do que Pedro, e aí essa mensagem que eu quero deixar para você, é entrar agora na questão da data do 14º salário, então presta muita atenção, se você gostou dessa história, se a história tocou o seu coração de alguma forma, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, colocasse adiante no seu WhatsApp, no seu Facebook, para outras pessoas de família como você, porque aqui eu quero ver as famílias brasileiras no meu canal, e sempre vai ter pessoas que são a escuridão, que não gostam de nada, e não querem fazer de nada, mas a luz, meus amigos aposentados, minhas amigas aposentadas, ela sempre vai vencer a escuridão, não importa qual é a escuridão que você está hoje, a dor que você tenha hoje, o que você está passando hoje, quando você conseguir ser luz na sua vida, e para outras pessoas, ela vai vencer toda essa escuridão, e na questão principal, da data do 14º salário, eu quero deixar muito claro para você agora, para você não ficar angustiado, ou angustiada, porque não é isso que eu quero para você, a gente sabe, que agora, como o relatório ficou pronto, do deputado federal Ricardo Silva, a gente sabe que vai fazer uma pautagem, ou seja, vai colocar em pauta o 14º salário, para votar na Câmara dos Deputados, e está na mão de quem? Olha aí na tela, o deputado federal Arthur Maia, você que está assistindo esse vídeo, vai ter um papel fundamental, então você vai cobrar, esse cara que está aí na tela, o Arthur Oliveira Maia, para colocar em votação o 14º salário, depois que votar na Câmara dos Deputados, acontece o que? A prova na Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal, e o Bolsonaro assina, e aí a gente vai ter a data oficial, para pagamento do 14º salário INSS 2022, eu sei que você está cheio de outras dúvidas aí, sobre margem social, e você quer atualizar, você quer ficar atualizado, e atualizado se isso vai sair, se a suspensão vai sair, então eu vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela, para você continuar assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado, que Deus abençoe você e a sua família, e continue assistindo os vídeos aqui, porque eu sei que vale a pena, e se você gostou, aperta o botão do like. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti